Agora é mais uma fábula. Era uma vez... O Teatro de Fantoches do Discovery Kids apresenta... O Leão e o Rato. O grande leão capturou o pequenino rato e estava pronto para comê-lo como lanche, mas o ratinho gritou. Espere, espere, meu poderoso amigo. Se você me libertar, um dia eu irei retornar o favor. Que engraçado. E pensar que alguém tão pequenino quanto você poderá um dia ajudar alguém tão poderoso quanto eu. Eu o libertarei porque você me fez rir. Um dia, aquele mesmo leão ficou preso na armadilha de um caçador. Nos encontramos novamente, meu amigo gigante. Eu não esqueci da promessa que fiz a você. Então, o ratinho roeu as cordas da rede, libertando o poderoso leão. Naquele dia, o leão aprendeu uma boa lição. Nenhum favor é pequeno demais para ser recompensado.